Música Bianquinha Bombeira! Ai, tá pegando fogo! Eu vou ter que ligar pro bombeiro! Ai! Alô, Bianquinha Bombeira! Eu preciso de ajuda! Meu jardim tá pegando fogo! Tá bom, entendi! Já estou indo! Bianquinha Bombeira! Arrecete! Arrecete! Bianquinha Bombeira chegou! Prontinho, moço! O seu jardim está a salvo! Pronto! Acabei meu trabalho! Pronto! Agora é hora de brincar! E fim! Gostaram da história, meninas? Vem, vem, vem! Oi, frisinha! Vamos brincar? Ah! Oi, Bianquinha! Vamos sim! Eu já até sei do que vamos brincar! Vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Que lindo! Ai, tá lindo! Mas... Tá faltando alguma coisa, franzinha? Já sei! Já eu volto! Ai, ai O que será que a Frazinha vai aprontar? Pronto, Brinquinha Aqui estão nossos clientes Verdade, Frazinha Não tem como a gente brincar de restaurante sem cliente, né? Brinquinha, eu vou aqui ficar fazendo as comidinhas Enquanto você atende as clientes, tá bom? Tá bom, Frazinha Pronto, Brinquinha Pronto, Brinquinha Ah, cansei de brincar Eu acho que eu vou dormir um pouquinho, tá bom? Ah, então tá bom, Frazinha Foi muito divertido Agora eu vou lá embora Porque eu vou brincar de slime Tá bom, Brinquinha Tchau Hum, que cheirinha de fumaça Ah, mas deixa pra lá Não é nada não Nossa, esse cheiro de fumaça tá ficando mais forte Deixa eu dar uma olhadinha Essa não Tá vindo da casa da Frazinha Acorda, 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 Frazinha Ai, essa não Ela não tá acordando Ai, eu preciso fazer alguma coisa Essa é a missão para a Brinquinha a bombeira Atenção, atenção Atenção, atenção Frazinha, sua casa está pegando fogo Aguarda, rápido O que? Fogo? Fogo? Socorro! Calma, Frazinha A Brinquinha a bombeira já está aqui Pronto, Frazinha Fogo apagado O que você aprontou, hein, Frazinha? Pra que é assim, Brinquinha? Eu acho que eu esqueci o fogo do fogão aceso Ainda bem que eu tenho uma amiga bombeira, né? Verdade, né, Frazinha? A Brinquinha a bombeira salvou o dia Agora, Frazinha, eu acho que o dever me chama Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já sei! Eu vou ligar para a Franzinha! Ah! O celular estava na minha cama! Alô, Franzinha? Vamos brincar? Alô, Bianquinha? Sim, vamos brincar! Mas do que a gente vai brincar? Vamos brincar de veterinária! Aí você pode trazer a Amy para ser a minha paciente! Uou! Que ótima ideia! Pode deixar que eu vou levar ela sim! Estou esperando para brincar então! Tá bom! Eu e a Amy já estamos chegando! Olha a Amicinha! Olha a Amicinha! Vamos brincar com a Bianquinha! Vamos, Amicinha, sentar! Ai, meu Deus! Essa menina! Vamos, Amy! Vamos brincar! Ha! Ha! Te peguei! Vamos! Vamos, Evee! Começa! Como eu estou! Vamos! Vamos! Como você fala a Amicinha! Vamos! Como você juliu! Vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto